Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Estarei falando aqui de um jogo simplesmente sensacional, é praticamente um No Man's Sky Mobile. Cara, esse jogo é insano. O nome do game é Morphite, ele é um jogo de ação em primeira pessoa, desenvolvido pela Crescent Moon Games com influências de Metroid e obviamente de No Man's Sky. O game irá mesclar exploração espacial com batalhas contra chefões e muito, mas muito tiroteio. O jogo está previsto para chegar no Android OS agora no dia 20 de setembro. O game está aí em soft launch para o iOS para apenas algumas felizadas pessoas, mas daqui a dois dias vai estar liberado, então fique de buenas. O game também é tão bom que ele vai ser replicado para PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Eu só não tenho certeza se vai ser nessa data do dia 20 de setembro. A produtora aí Crescent Moon apelida o projeto de um 3D procedural Metroidvania. O jogo vai oferecer sete planetas diferentes para serem explorados. Cara, se você prestar atenção, a gente está falando aí de mobile, ou seja, é muita coisa para um celular. Morphite possui um ambiente gerado proceduralmente que muda cada vez que você visita um dos sete planetas. Como espaço de armazenamento físico de um smartphone ilimitado, o jogo não poderia ter uma abordagem tão grandiosa quanto a gente teve em No Man's Sky. O visual escolhido é o Dalpole com economia máxima de processamento e bateria. Do cockpit da sua nave, você pode viajar através das estrelas e entre planetas dentro de sistemas individuais e cada um com atmosferas e temperaturas diferentes. Alcançando a superfície através de um módulo de aterrissagem, você encontrará uma variedade de ambientes e mistérios. A gente vai ter desertos de tom vermelho parecidos com Martes, templos alienígenas, cogumelos biolumniscentes e muitas florestas espessas. E você não estará sozinho nesses planetas, então o jogador poderá usar mecanismos como scanners que permitirá estudar o ambiente e escolher formas de sobreviver em cada planeta. Para lidar com os perigos de cada planeta, o jogador terá à disposição uma arma. Não é a primeira vez que a Crescente Mundo produz em um game de mundo aberto futurista. A produtora já lançou o título chamado Exiles Conversões para Android e PC. Cara, esse é um jogo que é muito, mas muito bonito. Como vocês podem ver nessa gameplay de fundo, o game está rodando aí num iPhone 7, mas está rodando, cara, muito lisinho, bem tranquilão. Então eu imagino que esse visual que a gente tem, esse visual meio cartunesco, talvez não puxe tanto hardware assim no celular e consiga alcançar uma gama bem grande de smartphones, tanto Android, obviamente, quanto iOS. Bom, galera, esse vídeo aqui mais curto é para mostrar para vocês esse game simplesmente sensacional que está em soft launch aqui apenas para algumas pessoas, mas no dia 20 de setembro vai estar liberado para todo mundo. Então é isso aí, galera, eu fico por aqui, um forte abraço, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e esse game aí, cara, pode ficar de olho porque ele vai ser sensacional e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!